Hoje também em Uberaba, o primeiro Lira de 2024, já começa. O objetivo é que 7 mil imóveis sejam avaliados na cidade. Quem tem os detalhes, as informações pra gente, é o nosso querido David Carneiro, que chega aqui ao vivo, trazendo as informações. O David, fala comigo! Oi, Júnior. Boa tarde pra você, pros nossos amigos também que nos acompanham no Balanço Geral Tarte. Pois é, esse levantamento começa hoje e vai até sexta-feira, dia 12. Juntamente com a equipe da Zoanoses, mais de 7 mil profissionais vão estar aí rodando toda a cidade, todos os bairros da cidade, pra fazer esse levantamento, pra começar a tomar as ações. Do meu lado, o diretor de Vigilância em Saúde, Matheus Assunção, que vai trazer mais detalhes pra gente. Matheus, é uma semana desse levantamento. Como que a equipe se preparou pra fazer um atendimento rápido, uma análise rápida em toda a cidade? Boa tarde. Boa tarde. A gente tem praticamente 200 agentes aí nas ruas pra circular em 7 mil imóveis. É uma preparação que o pessoal já tá acostumado, a gente faz treinamentos constantes, capacitações, com a inspeção, justamente pra eles estarem preparados pra esse momento. Entrarem nos imóveis, conversar com o proprietário, com o cidadão que tá naquele imóvel, fazer a coleta, se verificar que existe uma larva naquele local e levar pro laboratório pra gente ter a análise e os parâmetros pelos próximos três meses. Uma correção disso no início que era 7 mil agentes, mais de 200 agentes em 7 mil imóveis. Depois desse levantamento, o que vai acontecer? Quais são os próximos passos? Essas amostras, elas são coletadas nos imóveis, bairro a bairro, são levadas pro nosso laboratório dentro do departamento de zoonose, é feita uma avaliação dessas amostras e a gente tem os parâmetros bairro a bairro de alto, médio e baixo risco por uma infestação de dengue nesses bairros. E a gente utiliza esses parâmetros pra programar ações de enfrentamento pelos próximos três meses. Então a gente vai ter um cenário completo do município de Iberaba, qual bairro tá com maior índice de infestação, qual bairro tá mais tranquilo, justamente pra gente conseguir direcionar todas as ações, seja os mutirões, as visitas, as ações educativas, justamente pra gente ter um enfrentamento completo no município de Iberaba. Matheus, mesmo que aconteça esse levantamento durante essa semana, as ações de combate à dengue vão continuar? Sim, as ações elas continuam, os agentes continuam percorrendo a cidade pra fazer o controle focal, os mutirões continuam sendo realizados. Então a gente orienta o cidadão, tá vendo que o mutirão vai passar pelo seu bairro durante essa semana, tá vendo o mutirão passando no bairro, seleciona aqueles materiais inservíveis que você tem na sua casa, deposita junto aos agentes, justamente porque são esses os materiais que geram maior proliferação do mosquito. É um ambiente que ele vai ter um acúmulo de água, a larva vai estar naquele ambiente e vai proliferar. Então a gente orienta a fazer o descarte adequado desses materiais pra colaborar com o poder público nessas ações de enfrentamento. Esse descarte, quem vai fazer, vai recolhê-los, não é a equipe? O mutirão é, não é da equipe que tá realizando o Lira, são as ações contínuas das zoonoses de enfrentamento à dengue, que é, por exemplo, o mutirão. O mutirão, ele percorre alguns bairros da cidade justamente pra fazer essa coleta. Não é a equipe do Lira, a equipe do Lira vai pra fazer essa coleta de material nos imóveis. E aí, Júnior, também os nossos amigos estão nos acompanhando, pode ficar com aquele receio, mas eu vou deixar essa pessoa entrar, não sei se é um criminoso ou não, mas a equipe da zoonoses está preparada, totalmente identificada e pode até ligar nas zoonoses pra confirmar se é ou não agente, né? Isso, a gente orienta sempre, verificar se esse agente tá uniformizado, com a bolsa característica, com aquele uniforme manga longa verdinho, com aquela camiseta promocional azul, estampada a um mosquito da dengue, o combate da dengue, com crachá de identificação. E ainda assim, ficou na dúvida, pode entrar em contato via telefone no 3315 4173, relatar o nome daquele servidor que tá ali, os agentes que estão dentro do departamento vão informar se aquele agente de combate realmente deveria estar ali, é uma região de atendimento dele, se é um agente público que tá lá, justamente pra dar essa segurança pro cidadão de que ele tá recebendo um agente público pra fazer o bem pra ele. Justamente não ter esse receio de estar entrando no seu imóvel alguém que não é propriamente um agente público que tá lá pra fazer o trabalho do poder público junto ao cidadão. Pra gente encerrar, Matheus, ano passado, em outubro último, o Lira apresentou 3% da infestação de dengue aqui em Uberaba. Tem algum local que é mais grave, que pode chamar a atenção da população mesmo pra fazer esse combate, essa ação? São esses depósitos fixos, imóveis que a gente chama, as calhas, material resíduo de obra, é um ambiente que a gente identifica muita infestação, então tá ali fazendo uma reforma na sua casa, tá fazendo uma construção dentro de um condomínio, fazer o descarte adequado dos materiais que foram utilizados, por exemplo, saco de cimento. Às vezes não faz o descarte ali na caçamba, fica amarrotado ali, gera um pouquinho de acúmulo de água, durante o final de semana não vai usar a betoneira, deixou aquele resquício de água ali, não fez o escoamento adequado, pode gerar proliferação. Então, são esses ambientes, bebedor animal, garrafa pet, garrafa de vidro, são esses ambientes que a gente encontra com maior frequência dentro dos imóveis e que geram uma maior proliferação do mosquito da dengue. Perfeito, então a equipe vai chegar na sua casa, teve dúvida, você pode ligar na Zoonoses 3315 4173 e deixar a equipe entrar para fazer esse levantamento, para ajudar, que são ações importantes no combate à dengue. Diretor, mais uma vez, muito obrigado por conversar com a gente, a gente continua acompanhando, e assim que sair o resultado, a gente volta a conversar com a equipe também, para saber quais serão os próximos passos, Júnior. Tá certo, David, muito obrigado aí ao coordenador, bom trabalho aí, tem essa questão da segurança que ele trouxe para a gente, que é muito importante, valeu mesmo, viu, uma prestação de serviço importante aí para o pessoal da região. Coloca para mim aqui o nosso querido Rafael Ribeiro, lá de Itutaba, que ele também vai trazer para a gente informações atualizadas com relação a esse trabalho que é feito também em Itutaba. Rafael, bem-vindo para você, boa tarde, o pessoal tem alerta aí para combater esse mosquito esse ano, hein? Exatamente, Júnior, alerta máximo para combater o mosquito da dengue, né? Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral, isso porque os dados do ano passado não são tão animadores, são dados alarmantes, eu vou trazer aqui, inclusive, em janeiro do ano passado, o Lira mostrou um resultado de 16,2% de prevalência de presença do mosquito Aedes, também teve em maio 3,1%, agosto 3,1%, em novembro fechou com 5,7%. É considerado alto esse levantamento com esse número, por isso os agentes de endemias fazem todo o trabalho, né? Para, nesse período agora, né? Fazendo esse levantamento, sabendo quais são os bairros com maior prevalência, matar, então, a larva do mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunha. Portanto, eu vou conversar agora com o Paulo Sérgio, ele que vai explicar como que vai funcionar o Lira, que é o levantamento rápido do mosquito Aedes aegypti. E eu queria que você me falasse, são quase 3 mil imóveis, em média 2.500, vai ter outros bairros a serem visitados também, 20% de cada bairro, por exemplo, é isso? E o que os agentes fazem nessas casas? É, então, a gente faz a visita, né? Mais ou menos, aí, gira em torno de 20% dos quarteirões, a gente trabalha em 20% dos imóveis, a gente trabalha não em todos os imóveis, então, a gente entra em um, conta 5 e entra no outro. Para fazer esse levantamento, a gente vê qual que é a porcentagem de focos encontrados aí nas casas, né? Para a gente estar fazendo o trabalho, depois, logo em sequência, para estar eliminando os criadores. E o Itaba tem, aproximadamente, 102 mil habitantes, e a gente tem 37 agentes de endemias. É um número pequeno para a cidade, mas eles trabalham bastante. Aí, é uma missão árdua desses agentes, por exemplo. Por isso, precisa também do apoio da comunidade em estar abrindo a porta de casa para estar recebendo esses agentes, né? Exatamente. Então, a gente precisa do apoio da população para estar abrindo as portas, né? Para o pessoal estar realizando o trabalho e estar orientando da melhor forma ali. E também precisamos, também, da colaboração da população. Porque, se cada um percorresse o seu imóvel ali uma vez por semana, e eliminando todo criadouro, que todo depósito que estiver acumulando água ali, que vai servir de criadouro, com certeza a gente vai ter um trabalho bem mais satisfatório. E vamos ter um ano aí sem essas doenças que acabam, assim, atingindo aí centenas, milhares de pessoas durante o ano todo. Agora, o ano passado, 2023, nós tivemos, em janeiro, 16,2%. E o Ministério da Saúde pede que esse número seja abaixo de 1%. Ou seja, é um número muito alarmante, são várias notificações, fora as subnotificações. O que aconteceu o ano passado com relação a esses dados aqui, por exemplo? Nós tivemos aí, no final do ano de 2022, foi um período muito chuvoso, então, acabou que aumentou bastante. Infelizmente, também, o nosso município aqui, o índice todo, desde quando a gente começou a realizar o Lira, a gente sempre, a gente nunca conseguiu fazer ele ficar abaixo de 1%. Então, a gente trabalha com o índice real, então, acaba que ele dá alto mesmo. A gente faz de tudo para baixar esse índice, porque é muito importante a gente baixar, mas sem o apoio da população, a gente, infelizmente, não vai conseguir. Júnior, a gente está falando dessas notificações, notificações essas que são de pessoas que vão no hospital com sintomas da dengue, né? E acabam fazendo o exame e que caem no sistema aí do Ministério da Saúde. E eles acabam tendo esse compilado de dados. Mas pode acontecer de ter subnotificações, pessoas que não vão ao médico. Então, são aquelas dicas importantes. Esse mosquito teimoso, ele transmite a dengue, a zika e chikungunya também, né? E aí, são dicas muito simples, que a gente fala todos os dias na televisão, tem campanhas educativas nas escolas também. Limpar a calha, não deixar a água acumulada. Quais são essas dicas? Vamos reforçar para o pessoal que está em casa. É, no caso, a pessoa não jogar materiais e serviços no quintal, nos terrenos baldios, às vezes é coisas como latina margarina, toda coisa que pode acumular água. Pneus, às vezes a pessoa tem um hábito, pega e joga no terreno baldio. Dentro das próprias residências, é ter cuidado com os climatizadores, que às vezes eles, aqueles que a gente coloca água, então, às vezes a pessoa acaba esquecendo e pode gerar foco. Às vezes o próprio bebedouro de água, às vezes tem aquele reservatório embaixo, se a pessoa não cuidar ali, não tiver o cuidado, ele dá foco. O reservatório da geladeira também, às vezes um aquário, que a pessoa ali cria peixe, se ele tiver só um, dois peixes, às vezes ele não vai conseguir comer todas as larvas todas. Então, às vezes a pessoa tem que cuidar de estar olhando. Como você frisou aí, a questão das calhas, elas devem ser limpas, pelo menos uma vez por mês, para ela ter ali o escoamento de água com facilidade e não ficar acumulando água e gerar foco do mosquito. Ter cuidado também com as caixas d'água, porque principalmente nós tivemos aí uns vendavais durante o ano passado, que acabou arrancando as tampas de caixa d'água. Então, às vezes a pessoa providenciar para estar tampando, para estar evitando não só a proliferação do ar de exigir, mas também, às vezes, pode até pássaro morrer dentro da caixa d'água e às vezes ali... Transmitir uma doença, né? Quais são os bairros com maior prevalência aqui na cidade de Ituiutaba? A gente sabe que o centro tem uma teimosia, muitos comerciantes não seguem a regra e não limpam as calhas. Tem também o bairro Pirapitinga. Quais são os outros? Isso, a gente tem vários bairros, depende do Lira, depende da situação, quanto tempo a gente já trabalhou, mas a gente tem, por exemplo, o Novo Tempo sempre dá problema para nós. O bairro Setor Norte também, normalmente dá um índice, às vezes, considerável alto. Então, a gente vai esperar agora, até no final de semana, para a gente ver quais os bairros que vão dar o índice alto e aonde a gente vai ter que atacar para estar eliminando aí e acabando, diminuindo o índice dos mosquitais egípcios. Porque acabar, infelizmente, a gente não consegue acabar com ele, mas a gente, pelo menos, controlar a gente consegue. Paulo, muito obrigado pela entrevista, pelas informações muito importantes para toda a população, Júnior. Lembrando que esse ano, o Lira, em janeiro, pode ser um pouco menor do que o ano passado, porque nós tivemos pequenas precipitações aí no fim do ano passado. Em dezembro de 2023, não choveu tanto quanto 2022, por causa do fenômeno é um ninho, né? E aí, a expectativa é que em janeiro não tenha esse número de 16,2%, como a gente trouxe aqui no início do programa. Mas, em fevereiro, pode ser que esse número seja maior. Então, a gente vai esperar até o fim da semana para saber como que vai ser o diagnóstico, né? Através de laboratório. E tem essas ações aí. O pessoal está indo nas casas, né? A expectativa é que esse ano eles consigam colocar as armadilhas, as ovitrampas também nessas residências e alguns bairros também para que possa matar ali o mosquito na sua fase alada, por exemplo. E a gente vai continuar acompanhando esse levantamento e trazendo para o telespectador. O importante que a gente pede, ô Júnior, é para as pessoas fazerem a sua parte e, é claro, abrir a casa para o agente de endemias. Quem sabe faz um cafezinho também, né? Que recebe com muito carinho o agente, né? Exato. Então, assim, é lógico, a pessoa tem que ter os cuidados, né? Às vezes, se ficar na dúvida, pode estar ligando o centro de controle zoonose, né? Para estar verificando se a pessoa realmente é funcionar nosso. O telefone é o 3268-2398 e após a identificação correta, então, a gente sempre pede o morador para estar acompanhando dentro das residências porque a gente, hora nenhuma, a gente quer ficar sozinho na residência ali, então, até para ter esse cuidado mesmo. Então, a pessoa pode estar acompanhando, a pessoa até ela terminar o trabalho e sair da residência. Ótimo. Obrigado, Paulo. E esse pessoal trabalha demais, né, Júnior? Oh, com certeza, né? Tem que receber com educação. Afinal de contas, eles estão presentes nas nossas casas para ajudar a nos proteger da doença, né? Do mosquito da dengue. E vocês falaram aí com relação à armadilha, tem funcionado bastante. O lira, né? Esse apontamento é o parâmetro que nós temos. Mas as armadilhas têm funcionado bem aqui em Uberlândia, inclusive. Obrigado, Rafa. Valeu, Paulo. Bom trabalho aí para toda a moçada aí de Tiltaba, trabalhando bastante aí. Vamos lembrar que no ano passado, 2023, nós tivemos 197 mortes por causa da doença, né? E o estado de Minas Gerais esteve no topo do ranking um bom tempo. Praticamente quase todo ano um dos estados mais preocupantes da nossa federação, inclusive com oferecimentos mais recursos do governo federal, do Ministério da Saúde para combater esse mosquito maldito. E aí o